Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela Eu estou aqui Não! Oh! Nós vamos pegar um assalto. Eu vou. Eu vou. Já abriu? Já abriu? Já abriu? Já chegou lá. Vamos! Tem dois esquadros na esquerda aqui. Dois. Melhor hein mano. Nós estamos melhor. Eles também. O cara tem dois esquadros na esquerda e um na direita. Vai pra frente aí. Continua reto. Cai no prédio. Cai no prédio. Cai no prédio. Um tá muito ruim. O da direita tá bom. Mas o primeiro que abriu ali tá ruim. Mas tava bom. Aí os caras caem no chão meu irmão. Que pena que eu não caí no prédio. Cadê a DP aí? Eu acho doze. Sempre assim. Ó cara. Tô aqui no prédio. Tô no prédio. É rodado. Um foi. Boa. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo mais. Me ajuda. Me ajuda. Tô chegando. Tô chegando. Calma aí rapaziada. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem cara comigo aqui mano. Tem ninguém aqui não. Vou dar esse papo pra mim. Ai ai ai. Tem um aqui atrás do murinho. Pera aí. Tem um ataque também. Boa. Tem arma. Tinha um banho aqui perto. Pega esse cara. Pega esse cara. Pega esse cara. Ah mano. Ah. Não acredito mano. No primeiro quarto. Esquerda. Esquerda. Ele tá parado aí mano. Ah. Ah. Miserável mano. Ah. E aí meu amor. Alguém matou ele, mano. Olha o cara ali. Mata não, passou o mestre legal. Vai, japonês, vai, japonês, vai, japonês. Mentira, que esse cara ainda me matou. Meu tio pegou na parede. Atravessou. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. O cara tava escondido, mano. Eu entrei no quarto e tava paradinho. Nem se movia com a doze na mão. Você teve uma experiência ruim. Quero continuar jogando. Ah, fazer o que, né? A experiência ruim. Vem e vão. Aquele cara lá te matou. O cara da doze pegou o Madara, pegou eu e pegou o titulo. Não, não. Eu peguei o cara da doze. O Madara matou ele. Ah, foi o Madara. Quem que deu o Madara? O cara do outro me pegou. 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 O prédio do meio. Ah, tá. Mano, eu vou saindo aqui. Ó, mas... Essa não valeu não. Não vai sair, Madara? Essa não valeu não ai. Essa não valeu não, mano? Põe. Essa não valeu não. vai colocar um chinelo no pé aqui para dar um apoio mas é complicado se eu tenho só o lado esquerdo aí dois chinelos, os dois do lado esquerdo aí ferrou hein eu vou para o lado de novo eu vou pular treta, eu vou pular treta não, pelo amor de Deus, prédio de escola não, pelo amor de Deus, faz isso não mano, cai Jorjão na moral, cai Jorjão cai naquela porra aqueles prédios ali para morrer sem arma, eu fui um puto do outro lado? não, não, do lado de cá, container nos container então? eu não ia falar com a cunhinha que o Chapala falou não, mas eu ia falar não, mano, aí não, aí é é que eu acredito? não, eu sou o pior para pular, eu não xinga, eu xinga vai Chapala, vai, 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 vai carinhonate tudo eu estava zoando, eu vi que ele falou cadê os caras, cabraguinho? tem que levar abaixo pode ser que a gente caiu, está tudo aqui embaixo aqui de mim, olha vai cair tudo em 3 galpões é que é lá no fundo, o cara está aqui no galpão já eu vou aqui para o fundo aqui nesse aqui eu vou na cidade direita aqui brincando e morrindo a gente vai pegar a arma de fogo relaxa Sai daqui no meu bote, mano. Getúlio roubou seu bote, não queria falar nada, não. Eu roubei? Ah, mano. A minha sniper, quando atira, ela mira sozinho, mano. Ah, você colocou, então, o bagulho da mira. É, ué. Porque os caras falaram que é assim que os pro play joga, tá ligado? Quando eles tiram rapidão, o cara só mira e aperta, só atira só, tá ligado? Aí eu tô perto, né? Tomou muito, tomou muito, tomou muito, tomou muito. No meio aqui, ó. Sabe, sabe, fica já esquecido. E aí, mina, como é que você tá? E aí, mina. Não, não, eu tenho um birico, mas tô meio longe de vocês. É? Tô meio longe. Pera aí, sei lá onde os caras tá, mano. Aqui, ó. Um flamengo chá ali morreu. Foi de longe. Aqui tem também. Aí, esse cutit não marcou, eu tô vendo. Esse aí não aberto, aqui ele vai levar a tira. É, mais pra direita, do outro lado. Manda um cheiro pra valinha aqui, já tô ouvindo que ele tá aí. Não, pra vala não. Tem cara não agora aí, tá? Tem cara comigo. Eu tô ferido de você aqui, mandato. Então, foda eu sem vida aqui. Se eu tomar um tiro, eu caio, porra. Toma aqui, chapola. Toma aqui, chapola. Vem cá, pra dentro do galpão. Lê no galpão, né no galpão, chapola. Lê no galpão, chapola. Lê no galpão, chapola. Lê no galpão, chapola. Cuidado, cuidado. Valeu, lindinho. Tem cara aqui dentro. Eu tô contigo aqui. Eu tô aqui fora do galpão contigo Na guarita, atrás da guarita A guaritinha porque tinha ali? Aqui, do meu lado Pegar fogo aí Puxou Cara, é que eu tô rindo? Tá vindo, tá vindo Tá vindo não, mano Pimpoca, pipoca, 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 bala nele Ai, Chapolinha, vem Chapolinha Tô chegando aqui Da guarita já Nunca duvidei Nunca duvidei Não, Chapolinha Fica parado, Tchulio, fica parado Fica parado, eu vou lá Tô parado, tô parado A Mina Guerra mandou um cheiro pra você Opa, mandou outro cheiro pra ela Ela dela, deixa eu ouvir Eu não ganho não Cheiro, cheiro, cheiro Isso aí eu que matei Deixa eu pegar o drap desse cara aí Hum, lagoei Vou jogar de rambão Não, joga não, joga não Joga não, joga não Joga não, joga de rambão não Tem beril aqui onde eu tô Joga de rambão? Joga de rambão Joga não, pô, os caras cheiriam no nível Vamos dividir esse bot aí, lendinha Vamos dividir esse bot aí, lendinha Mano, eu não tenho nada, tá ligado? Por isso que eu tô avançando Ia nem sei pra onde que o bot foi, mano Tem rifle de precisão e um... Tá aqui, ó Ah, mano Era você, Matheus? Pegaram o Madara, mano Tem um duro lá, mano Mas não foi tudo? Era você, mano? Eu não vi, mano Eu não vi Você tava na onde, Matheus? Tá no meu loot, viu? Leandro, 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 Leandro Tô voltando, tô voltando Tô voltando Ele tá no seu loot, Matheus? Tá não Valeu, Matheus Valeu Tamo junto aí Tão acabando de matar o menino aqui Ele veio aqui Falar que não é matar o meu loot Não estamos? Acabei de olhar o seu loot Ele deve tá duro dentro de algum container Perto aqui Aqui tem um flare agora Mas no loot mesmo, ele não tá, não Oi, tipo, vi um container aí, aperto aí, ó Tá aqui, ó Já volta Já vai Dei muito Salva eu Que merda Deve um tirnê, mano Agora eu vou comer, viu? Beleza, eu vou matar a linha Ah, pode ir, mano Escutou? Tá o bug passando Olha lá no fundo Nossa, meu loot tá uma merda Acabou mesmo a munição O bug bateu aqui, hein Ah Puta, né Merda Nossa, que ma... Ele tá miado, ele tá miado Atira no loot dele, ele anda na moral, mano Atira no loot dele, volta, volta Atira no... Mano, afim, dope o loot dele Emocionei, emocionei Ai, 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 emocionei Ai, ai, emocionei Dope o loot dele Ai, 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 ai Tô emocionando Aponta o loot dele na bala Vai, vai, botulinho Pura em cima dele, vai Que treta, pô, velho Pra mim, esse cara do bug passou direto Não passou, não Eu vi Fui primeiro Que ele derrubou Fui eu Ah, mano O Leo tá gastando As cortes do loot Que porra Quantas granadas Nossa Nossa Você achou que ia continuar, né Meu Deus, meu Deus Morreu Eu vou ficar sozinho aqui Obrigado, Jéssica Tchau Fica com Deus De onde você vai? De onde você vai, Jéssica? Ai 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 Vem alguém pra puxar aí Pra puxar Madaro foi comer Fala, Guilherme Os andantas Puxa aí, Lendinha Puxa alguém aí Vem alguém pra puxar aí Pra puxar Não tem, mano Puxa alguém aí Da live aí, linda Fala, Guilherme Os andantas Puxa aí, Lendinha Puxa alguém Puxa alguém aí Alguém pra puxar Oi Juli bora jogar Juli bora jogar alguém alguém Mateus Mateus Juli Juli o Clemilson Dantas alguém a fim de jogar bora jogar alguém 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 dole uma dole duas vamos jogar vamos jogar para rapaziada ninguém quer jogar comigo porque que ninguém quer jogar comigo e alguém comigo aí bora eu entrar aí eu não vou pular essa partida em tem por lá ó tem um tdp Thiago aí o tpd ó e desconhece conhece tudo é do seu plano e esse aí ele era mas não é mais não e vai ficar com o tpd colocar vamos ver se é uma menina chamada mafiola e então eu vou tirar ele do minha lista de amigos aqui Felipe e a Juli a Juli tem certeza que a Juli vai jogar eu tenho certeza que a Juli ele pode tirar eu vou tirar ele dá eu vou tirar ele da lista aqui então ele bora Juli bora Juli eu sei que você entrou para jogar Juli bora Juli bora Juli eu sabia que a Juli havia a vir sabia mano eu sabia ela tá todo de diálogo aqui ali ó eu tô de Clarquente das Selvas eu tô de Aquaman Aquaman eu tô de Haku eu tô de Rock eu tô de Rock com Raquenta e Balboa eu tô de Rock... lá que é roupa que o... eu tô de Rock ... eu tô de Rock... Opa! 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 Gostou, Felipe? Ah não, alguém pula aí. Vou pular agora não. Calma aí que eu tô resolvendo o bagulho aqui. Caramba. Tito e o bravo, vai pular. Oi, Giulio, fala comigo. Oi. 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 Oi, oi. Já mexe a mexe a mente até que ela apareceu. Aí sim, hein. Ficou com dó. Tô com dó do Lander e fala, vou lá jogar com esse cara, esse boot. Meu coração é vermelho. Fala, Shibiu! Faz tempo que você não vinha na minha live, Shibiuzinha. Fala, Leozinho! Leco, Leco, Leco! Como é que você tá, Leco? O rapazinho aqui tá chegando, deixando aquele like aí, brigadão, beijão pra todo mundo aí. Não, não, vai, Vitória. Vai em Milton? Tá aberto. É. eu também mano eu tô fazendo coisa que eu não caio aqui tá com a paciência no hospital mas tá tudo bem ou o chibio mano eu tô bem graças a Deus fora o Trump tá corrido demais mano do céu tá bom e olha a estraga né valeu chibiozinha tá mais ou menos aí não aí não pensei que tá tudo de boa aí o negócio de hospital não é bom não viu eu não pula Caralho, mano. Eu tava ouvindo as notícias, pô. Eu tinha visto uma mini aqui. Perdi de vista. Eu li. Salve, salve, Samuel. Obrigado pelo like. Tamo junto, parceiro. Rapaziada, já deixa aquela compartilhada brava aí pros amigos virem assistir o Lendinha. Alguém quer munição 762? Não, por enquanto não. Tô a pampa. Tô a pampa. Pra ver se não gosta. Tô a pampa. Tô a pampa. Também tô a tampa e a panela. Meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Mandaram... A Chibiu mandou um cheiro pra... A Chibiu mandou um cheiro pra... A Chibiu mandou um cheiro pra você. A Chibiu mandou um cheiro pra você. Mandou um cheiro pra Chibiu. O Chapo tá quase casando, gente. O Chapo tá quase casando. Como é que é, Tito? E, e, boy. E, 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 boy. E, 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 boy. Caralho, hein, Dian. Tu tá lutando rápido pra... Salve, salve, Jaqueline e Graciele. Boa, Gracie. Armando Leco, Leco, Leco. Brigadão, hein, brigadão, Brigadão, Jaqueline. Obrigado, Graciele. Obrigado por me acompanhar o Lenjinha. Lenjinha, tô dando linha, hein. Poxa, Paula, você precisa de alguma munição, hein, mano? Se eu tenho munição? Fala, Matheus! Um cheiro de amizade, prefiro os 45 anos. Eita, eu tenho quase 45. Titulo também. É o quê? A Chibiu colocou assim, ó. Um cheiro na amizade, prefiro oásis velhos de 45 anos. Eu tenho uma surpresa. Obrigado pelo like, Eduardo. Toma aqui, ó. Toma aqui, toma aqui, Zé. Põe o da escarelha aí. Mas eu tô com a... Ah, tá. Olha o vertical aqui, ó. Rapaziada, tá colando, hein. Obrigado de coração, hein. Todo mundo que tá chegando, hein. Tem que pegar a mina lá. Ô, Leco. Leco, 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 Leozinho. Leozinho. Deixa eu matar um, você mata o outro. Obrigado, Maninho. Obrigado é você, Maninho. Pega esse que tá atirando, eu vou no outro. Eu vou nesse aqui, calma. Esse aqui que tava atirando aqui não era boot não. O que tava atirando é boot, mas o outro não era não. Esse aqui não era boot não. Esse daqui tava FK, ó. É? Uhum. Tava desconectado. Ah, tá. Deixa eu ir lá pegar o pessoal. Ô, Leco, você ainda tá indo aí, Leco? Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Tá o corno que tá me tirando. Nossa, nem sem calmo que eu ia jogar, eu ia fugir mais. Normal, Mano. Não, né, não. Eu vou lá buscar a mina lá. A mina é de fé. Mas tem que ir pro lado errado, que ela tá lá. Eu tô indo nela já. Aí, ó. Eu tô falando que não era boot que tava me atirando. Tá aqui, eu largotei o carro aqui, Mano. Vamos lá com nós, mina. Qual é o nome dela mesmo? É. Julie. Julie. Vem, Julie. Peraí, Chapaneiro. Ah, beleza, lendinha. Beleza, viu? Deus viu essa kill que você me roubou, tá? Ó, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tá o direto, assim. Não, lá no... SPS Mini. Olha lá, lá lá, lá lá. Olha lá, lá lá. Onde que eles tão? Cara, um só aqui. Não, lá neles... É neles... Ah, pra você que era tirando de vocês, aí. Caramba. Ah, os caras já tão aqui, pô. É neles... Olha o freio. Rapaz, que freio. Que freio, mano. Onde que é que ele ficou? Ai, peraí. Vamos ver um kit aqui ó, sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Tô, tem uns rouba kills, pode roubar a Chapola, rouba as minhas, a Shibiu falou que eu posso roubar as kills sua Chapola, sem roubar as dela. Lógico que não, eu não roubo o Shibiu, eu não roubo de nada do Shibiu não. Vamos para a safe Felipe, tá quase assim, fechou lá do outro lado amigo, vai para a base? É que é neblina mano, neblina quase ninguém joga, entendeu? Ó, tem uma mira 4 ali atrás, olha eu morrendo na ponte, já tá na sacola, então vai. Tem os meus segredos e planos, decretos, só abro para você mais Chapola. Ei, hoje vai ter história para colocar no livro das lendas. Auuu, tá demais menino. Roubei as kill Chapola, ele ficou bravo comigo, tio tô eu, ficou brabão. Não tem nada com ele. Conta para ele Felipe, eu tinha uma dúzia de cocos, tão bonitinho. Ah, pode crer mano. Ele é louco, mata e me trazia de novo. Mano, o coreano derrubou. Ele tá em live, hein. O coreano dá para jogar de boa ainda né mano, os cara falou que ia sair o coreano. Tem cara na base, tem cara na base, tem cara na base. Não, nesse cara, nesse cara, nesse cara, nesse cara, sai carro. Não para de atirar, não para de atirar, ele tá em cima. Não, acho que ele tá. Certo, em cima, em cima. Caiu. Já olha, olha a torre, olha a torre Vai, Fiat Tô aprendendo a jogar com o 6x e o giroscopo aqui Tem mais alguém, tem mais alguém Onde? Já foi Subiu na Black Yara Tem mira 4 aqui, alguém quer? Quero Tô sem mira na K98 Aqui, nego, ó 2762 Tá aqui no meu pé Valeu, rapaziada, pelotify Ó, tem mais Esse é o Playman Tá dentro É, tá aí no telhado, pô Deixei aí A hora que eu passei aqui, meu irmão Pô, Link, eu vi o Cava correndo Tem mais, Leandro Tem milonga aqui que parece um morcego, meu irmão Não pega Tem mais, cara, hein Ó, Leandro, você matou uns 20 agora, hein Eu tô bem aprendendo a jogar de 6x Pergunta pro Chapola As pinadeiras que eu dou É verdade, Chapola? Pinadeira Tá doido? Ontem ela meteu um spray de 6x que a mira nem balançou, fi Ó, a K98 Eu tenho uma surpresa Junto com essa mochila aí Junto com a mochila que eu marquei aí, ó Uma mochila nível 1 é uma K98 Tá na porta aí, o loot dele na entrada aí, Lendian Eu precisava de 7x62, mano Eu tenho uma surpresa Lendian, sai marcando 7x62 aí pra você Tá aqui, porra Você passou aí em cima dela, hein Ah, tá Ah, mas ela só tem 5 munições Não, tinha mais Não, então não tem Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega daqui, ó Só preciso só de um pouquinho, só Só quero um pouquinho Já tô com 30 baratas Vou no banheiro aqui, rapidão Já volto Também só quero um pouquinho Vou no banheiro A gente se encontra Ó, pente estendido, joguei fora Eu também tô aprendendo a jogar com essa ix, mano Você viu que eu quase me entorto todinha aqui pra usar o giroscópio com ela Eu tenho surpresa Vamos sair daqui, qual que é a ideia? Vou lá na Julie, a Julie acabou de marcar lá as munições lá A tia Paula acabou de ir no banheiro, mano Eu tô de AKM e M4 Um dia eu vou aprender a jogar ainda, cê vai ver Ó, tem um M4 aqui com munição, ó Quem quiser gostar, ó Eu tenho surpresa Eu tenho surpresa Eu tenho surpresa Criaram uma mira 3 Cara de santo, mas não me engana, não Vai cair, vai cair Vai cair E tem um bug parado ali Aquele bugado de sacola Não sei Vitor Ah, oba Deu moleza, né Voltei Bom Tem duas snipes aqui Muitos fusis Quem é que tá aqui no meio, tá me dando murro É a Julie A Julie, braba, braba Achei pistola de drop com munição Tava ali me enfiando um murro ali, mano Achei pistola de drop com munição, Felipe Tá safe Achei no loot do cara aqui, ó Só que era sniper E os... Ah não, colete também tem, não Oh, tem... Vou vendo todos os loot aqui Não, não é por nada não, esses caras fizeram... Fez a limpa aqui, mano Ó O cara fez a limpa aqui Foi assim... Não faz assim... Que o seu metade do ele Ó, tem gente aqui Ai, boot Tem um esquema de subir aqui nessa torre aqui, ó Mas não tá dando mais Como é que esse boot apareceu aqui, mano? Do nada Sério? Ó, tem... Não é boot não, mano Carelli Ó, birico Tem tudo aqui, ó É boot sim Aqui, ó Botina Mas daqui vai pra onde? A Julie drop Olha a Julie no seu drop aí já Ganhei o bolo Depois você só vê que você vai pra onde, chapola Quem que é aqui, a MG3? Dá pra subir ali, ó Ah, mano, não é esse aqui, hein Não é esse aqui não, mano Não, mas aí dá também Dava, né, pelo menos MG3 ficou lá Ninguém vai pegar não, MG3? Ela pegou Ela pegou Quem gosta? Vamos lá pra ponte ou não? Pode ser mandar Agora fechou pra trás aqui, pra trás aqui, ó Então, mas vamos pegar o morro ali, ó Não Pega o morro, cara Não vai atravessar Vai tá de carro? E de moto Então Vem, Titulio Vem, Titulio Para de lutear, Titulio Vem, não tô luteando não Tô indo pro carro Daqui a pouco a gente sai daqui da base Depois das casinhas aí Vai pra direita, vai pra direita Não, não, não precisa ir pra direita É aqui, ó Esse, então É só pra sair das casas, pô Não, pô Para de o carro na negativa Sai da pedra Salve, salve, Diego, seu lindo O Tank já chega falando Manda beijo Aí, ó Tem cara na ponte Ninguém tem 8x não, né Beijo, 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 Diego Ó, ó O blindado Capeca, tiro no blindado Não vale a pena Não vale a pena É Conoquei um aqui, ó Tem gente aqui na lateral da ponte Na lateral da ponte Ok, outro Contou a minha kill Ó, finalizei, então Valeu, Diego Por like e compartilhar, aí, mano Tinha gente aqui, ó Na lateral da ponte Tá em cima, Filipe, pulou Ué, na onde, aí? No carro Só tchau, filho Beijo e tchau Mano, peraí que a... A neném tropeçou na extensão aqui Desligou meus bagulhos Tudo aqui, mano Você é que leva o carro, né? Não, só dá um cover aqui pra mim Aqui que eu tô no meio da rua Nossa, tem outro tanque lá do outro lado Lá, lá Nossa, como que eu tava segurando? Tem outro carro, lá do outro lado Lá, mano Alguém tem smoke? Ó, eu tenho quatro Meu coração é cigano Voltei Morto, 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 morto Morto Vindo ali, que eu tô ocupado Eu não sei onde que ele tá Pulou Caiu Ou ela matou? Matou ela Matou ela Fui direto Sabi, 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 cista Ei, sou o cista Ei, filó Eu posso te ver Eu tô cansado, eu vou dormir Agora que reparei Que você tem um pesto Bora acelerar que é só uma ego também Olha ele aqui, ó Olha o bichinho Olha o cara que apontou o carro aqui na rua aqui, ó Outro carro, outro carro Outro carro, outro carro Outro carro, outro carro, outro carro Outro carro, outro carro Outro carro Não, eu acho que o áudio do jogo veio depois Escutou o barulho do carro Ah, então foi isso aqui Eu só vi o cara capotando ali na rua Eu até pensei que era um de nós que tava pegando o carro ali Lá vem a neblina Lá vem a neblina Não pula pras pontas, Marina Pula só no meio Dá até depressão de ser pobre Você não para com isso Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei o Kong Eu ganhei Chapola que me deu o Kong Aham Tem que morar fora do Brasil mesmo Para ver se Para ver se sai de mim Olha o sorteio de Chapola Chapola foi o sorteio do Kong Ah mano, não posso dizer que esse cara foi Cavou um buraco, você enterrou Não, é que a gente morreu com esse cara Quem tirou? Um deles ali Você escutou, Felipe? Não fui eu não Eu escutei, mas não fui eu não Boe eu Tô passando aqui Eu vou no copo porque eu sou zoiudo Já não vou mais Porque a Julio é primeiro do que eu Granada, Julio Tô sem graça, roubou todas as minhas coisas Que eu tava vindo de longe pra catar Só tem a AUG É, cuidado pra você não cair Vai morrer, zoiudo Pega o Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Que isso, que é todo esse cara Eu tenho um É, morreu pro gás Eu morreu pro gás Eu morreu pro gás Eu morreu pro gás Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó 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 O que é isso? Aí não tem graça. Essa bala passou raspando aqui. Olha o cara aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Está descendo para a direita. Está atrás da árvore agora ali, ó. Olha o cara aqui, ó. Vamos na panela, vamos na panela, vamos na panela. Eu acho que... Estou muito longe para ir para a panela. Não, não, calma. Vamos na panela. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. No aberto, no aberto, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Ele está aqui comigo. Ele está de Chewbacca, hein. Cuidado. Deitou. Aí você quer me lascar também, né, amigo? Não era panela? Era panela, ó meu sangue. Ué. Eu pulei em cima do cara, velho. Olha o cara, velho. O cara estava de 1. É, está pronto para fazer o mal. O cara estava pronto para fazer o mal. Mas é perigoso que o copo de primeira de piscina, meu irmão. Você está doido? Eu estou com fome. Eu acho que eu vou comer. Eu estou... Fala... Fala, House. Fala, House. Fala, House. Fala, House. Eu vou fazer uma pausa de 10, 15 minutos aqui, mais ou menos. E já já eu estou de volta. Ah, então eu nem vou colocar ninguém. Vou jogar... Vocês vão continuar ainda, Jules? Vai continuar, Titulo? Vou continuar. Toma, Perereca. Toma, Perereca. Então demorou. Eu vou... Eu vou jogar essa nós mesmo. Vai um aleatório aí. Eu vou fazer uma pausa de uns 10 minutinhos aqui e já volto já. Sim, sim. Eu vou jogar uma... Vamos jogar uma... Eu não vou chamar o Perereca não, hein. Demorou, demorou. Tamo junto. Se ele pedir para entrar... Vou até ficar aqui no lobby, mano. Nem vou sair do jogo. Então beleza. Bele, beleza. Bele. Um mapinha pequeno. Que mapa pequeno que tem aqui que é bom? Levick? Levick. Eu nem gosto de Levick. Ah, mas ele é pequeno. Mas nós vamos no Levick... Ai, mano. Hoje eu troquei a pastilha de freio do meu carro. Aí eu usei a chave de fenda para empurrar o burrinho para dentro, mano. Agora tá doendo aqui, mano. Os dois lados. Ai. Parece que eu levei uma pancada no peito, mano. Nos dois lados. Aqui, aqui, ó. Hum. Hum. Eu já tô tão dolorido porque eu tô trabalhando demais, mano. Aqui, ó. Nossa Senhora. Fala, César. César menor de Fabiano. Um. 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 Boa sorte, Mace. Ok. Ok. Ajuda! Ajuda! Ei, Titulo, você matou nós, Titulo. Não, então vamos mudar. Mas o parceiro foi lá, o 4, agora... Aí caiu com o parceiro lá, oi. É só ele mudar. Ele já tá lá embaixo, ele pulou separado aí. Olha lá. Não, ele nem caiu direito. Vai, vai, caiu, vai, caiu, vai, caiu. Rapaz, ele tá pegando aí. Tal, 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 tal. Eu não quero nem saber o que é dentro do buraco aqui. Muito bem, obrigado. Eu tô indo. Eu tô indo. Agora eu achei arma. Tá indo? Eu também vou. Não. Tô indo onde vocês estão aí. Ah, eu tô dentro do buraco aqui, eu vou pra cima dos caras lá agora. Espera aí, rapaz, deixa eu chegar aí. Deixa eu achar a saída. Tem bastante gente pra lá, pô. É o 4, cara. Eu tô com 40 munições só. Não tem munição, mas vambora. Eita, tirão de carro ferrado, ó. Achou munição aí, lendinha? 40, 4x2. Não, não, não. Não segura não. Eita, tá levando lateral aqui, mano. Tem um bala em mim aqui, mano. Ele tá lançando já. Tá avançando, caiu. Tá avançando, caiu. Tá em mim, tá em mim. Tá em mim. Tá aqui, ó. Eu dei o já, mano. Não, não, não. Tá aqui comigo. Apenas um murinho aqui, ó. Ah, pode ir. Você foi pro lado esquerdo, mano. Como é que ele não finaliza, hein? Eu tô procurando. Tem dois. Tem outro mesmo. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, Julie. Eles não finalizaram, Titulo. Passou três aqui. Passou três, cara? Não, tem mais um aí. Mata não, Zé. Filho da... Mãe. Matou no soco, velho. Não. Que nada pode dar, não? Não. Não! Vou achar a palavra hortão A palavra hortão, eu ia passar a transferência pra ele aqui de... Ué, o que aconteceu? Vocês quitaram? Morremos Oh... Eu deixei o quitado Morremos, morremos quem? Morremos, morremos Ó, vou sair aqui, tá? Obrigado, Jilly, pela ajuda aí, Jilly Quer medo? Falou Obrigado, Jilly Falou Oi, razão do meu sorriso, manda beijo Esse Diego é foda, manda É o Diego, né? Não, ele manda, faz... Agora que eu fui ver ali, o razão do meu sorriso Ai, meu Deus do céu Tchau aí, minha mãe, essa ave vai dar um pau, né? Tá vendo? Minha mulher falou que essa Coca é Fanta Coca sem gás Eu ensinei a falar, essa Coca é Fanta Essa Coca é Fanta E aí vai só nós três? Ah, não tem ninguém aqui, mano, pra chamar Pode? Bé, é Fanta Eu não kla a quantidade Que jazzo... Que jazzo? o meu o que que no lobby aqui eu não apareço com arma mais em tem que ver a arma que você selecionou lá para vir para o lobby é o que qual faz que tem que ser rosinha rosinha ou alguma arma upável aé a bianão e rosinha é com a lendária no caso ou alguma arma upável embaixo da arma fica lá um negocinho de cor lá tem as roxinhas verdinha a atitude fala pois tem verde só tem verde beleza ainda peguei um aleatório ainda de novo de tudo de novo mesmo lugar o que quer matar não é mesmo aí e já caímos aqui embaixo comigo tá eu acho que cai morto não é só você não engraçado o jogo toda hora dando 6x para mim e aí e aí e aí avançou já já bola eu já tinha caído eu vou colocar na frente eu toquei o recuo ele ta tocando nada para avançar bloquei um ai não, travou mexeu na loja, mexeu na loja ai mano ao invés de mexer na loja, mexeu na cambra ai mano hummm Zé Medininha ô Chapalo, joga ai que eu vou pegar a janta ali vai jogando ai beleza eu já volto eu vou colocar aqui do lele in meia O cara mandou o lendinha pro lobby no mesmo frente, meu irmão. Você rushou eles, lendinha? O moleque foi pegar o rango. Tem tiro pro lado aqui, Felipe. Tô ligado. Já tô puxando. Você quer mira seis, Felipe? Quero. Vem. Deixa eu entrar aí pra te entregar, ok? Não, eu tô fora já, filho. Tô indo rushar os tiros que tá tendo aqui em cima aqui, homem. Eu não tenho munição, mano. Tô indo com pouca bala também, filho. Munição agora eu só vou pegar no loot e buscar. Vamos lá. Tô perto de você Mas eu tô indo ainda Não vejo não onde tava o estilo Não, eu vi da onde tava o estilo Mas não vejo os caras Achei ali embaixo, ó Não, não Cuidado Peguei um O que foi? A mira seis aqui, Felipe Tem mira três aqui também Ah, tem uma Rambão cheia de munição aqui Dentro da casa aí Mira quatro também Não vou pegar Rambão não Vou ficar com duas armas que carrega lento O que é Rambão? Embaixo, tá no andar de baixo Ih, achei outra mira seis Botaram a M4 Tô preso M4 Aqui tem um M4 Ah, mas tá aí em cima, né? Não, não vou subir de novo, não Vou de um PDT Pega um Scarell pra mim Que eu... Não, achei M4 aqui, relaxa Acabei de achar ela aqui Ficou Isso aí Eu vou lançar, Flick. Bora. DP e M4 Preciso de cano pra M4 e coroia Eu não tenho punho nem coroia também não Não, punho eu tenho, tem um punho bem estendido Eu não tenho coroia em cano Não, eu quero achar as carelas, irmão Eu trouxe ela pra você, mas você já tinha achado? Eu tenho suplementos Fala com nós, manito Tá com a X aqui, Zé Não, mira eu tô beleza Agora sim, meu pai tá fio Achei a coroia Achei a coroia Aí, Titulo, tem carro 98 aqui, tem punho Um aproximado Vem, Rodrigo Tem outro M4 Dentro da casa aí Tem dois punhos de polegar Tem carro 98 Tem DP Munição, aqui tem berril, munição Mira 3 Mira 3 aqui, ó Tem M4 Escarela aqui, ó Escarela pente estendido na casa E o punho da esquerda Caramba, todo lugar aí Ah, doido Ah, me mira Mira 3 aqui também Mais munição, outra DP Colete 2 Outra DP Mochila 3 Coronha de M4 Tô comendo, tô comendo, pô Aí o Titulo fala Tá, credo Bora, bora Vamos puxar mais pra frente Bora, bora Quero kill, mano Tô só com 3 kills Opa Eita, que é a SM24 Eita, que é a SM24 Só não posso dar bobeira Pra tomar um capa aqui Fala, Rafael e Isaac Obrigado pelo like, mano Não, mano Ah, já vi, já vi Tá vindo correndo dessa casa aqui, ó Traz da casa Tomou uma Dois comigo Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Deu muito ruim Tô indo, filho Relaxa, relaxa Consegui descer Os caras tá pra cima do morro Aqui na minha frente, quer Você consegue marcar? Pra tentar aí, Sniper Pra casa do morro Pra reta do morro aqui, ó Tá na negativa Na esquerda, já pulando na árvore Vai pulando lá, lá, lá Eu vi, eu vi, eu vi Tá pulando ali, ó Tá bolado ali, hein Porra, tá puto Tô comendo, Jake Tô comendo Algar Bem-vindo, sai do gás Tô comendo tô rilando aqui também não tá cheio de gente aqui eu tô na merda que eu só tenho um kit eu joguei minhas plantagens de fora ó o kit no chão aqui ó comigo tem cara aí na sua frente aí hein eu tô lá direito o cara mano minha sense tá muito alta da mira seis mano tá horrível também velho tá muito ruim minha sense aqui mano tem cara lá no smoke nós vamos ter que ir não tem jeito não o cabelo hora aproveitar a trocação dos caras para nós passar tem que matar eu fiz só um perigo só mais um cara só hein ó morreu pro gás ei aí ó brincadeira então facilitando mano eu vou mexer na minha mira seis aqui mano na sense o gg lindão o 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 Diego Chamito gamer Deixa eu mexer na Chamito gamer Chamito Cheo Perereca Nossa, o meu moço também O mano vagina Mano china Mano china Pera aí, deixa eu mexer aqui Rapidão na minha sensa aqui, mano Felipe, como é que eu tenho que fazer Pra ela ficar menos sensível? Onde que eu vou? É... Sensibilidade lente de mira Tá, então pera aí, sensibilidade lente de mira Configurações Controles Não, é... Sensibilidade De giroscópio da mira 6 De câmera De giroscópio até que tá suave De mira Sensibilidade lente de mira E aí? A minha mira de 6 tá 23% Não, a sensibilidade da lente de mira Lente de mira, tá Então Então você tem que ver quanto é que tá a sua Do giroscópio Giroscópio É 24% Oi Tinha chamado o Tag lá O Diego lá, mano Ele até entrou ali O Diego logou? Ah não, então Eu saio aqui Eu saio aqui e vocês jogam aí Beleza Por quê? É que eu tinha chamado o Diego, mano Ele saiu agora Olha lá Quem saiu? O Diego saiu Deixa eu ver se vai vir na live aqui Tá vindo pute bolado Pute bolado Fala com ele aí que eu vou quitar aquele jogo Mas não entrou aqui não, mano Ainda Tô arrumando minha sens aqui da Das mira Eu vou quitar aqui Ver com ele aí Ver se ele vai aparecer na live aí Entendeu? Eu saio e você joga Hum? Ele tá falando pro Diego Não, porque o Leandro tinha falado pro Diego entrar Só que o Só que o Pereira pediu Pra entrar eu aceitei Só que eu não sabia que o Thug ia entrar, entendeu? Mas o Thug não entrou não Ele não entrou no coisa mais não Na live Ele não tá aqui Ele não tá no Aqui no ocioso Então vambora Na hora que ele aparecer aí Eu que tô aqui Ah, ele falou que vai Oxi Ah, o Chapolin que colocou o menino aqui, mano Mas se você quiser o Chapolin vai falar Eu falo que ele sai, pô Na próxima eu saio pra ele jogar Ele falou que vai almoçar Eu também tô querendo almoçar Beleza, beleza Por que que só aí no jogo tem munição e aqui não tem? Não, aqui deve ter Só não sabemos o lugar ainda Ó, então quem vai pular? Eu não vou pular não Manda pra mim que eu pulo Só tô levando todo mundo pra morte Vem almoçar comigo, Titulio, seu lindo Diego falou Nossa senhora, tô indo Manda o endereço aí Que eu vou me mandar de Uber De iFood Eu vou chegar no pacotinho pra você Eita Vou me botar num pacotinho Ainda vai com o bombom ainda Ele falou Adolo Eu não levo revólver Eu não tenho revólver Eu tenho PT Ó, já tem negra embaixo Aí ó Ô Titulio, você tem pistola ou você trabalha com revólver? Pistola, né mano? Não Eu trabalho com o Glock Ah, é uma pistola, né? É, eu trabalho com o Glock Roubou meu boot Roubei não Só põe mais Eu também tenho Eu também tenho uma PT Particular, né? Ah, tá É, de uso particular Sai pra lá É bom de tiro, Titulio? Tu tá roubando tudo minha munição aí, ó Sai pra lá Mano, eu tenho 30 barra 60 Como é que eu tô roubando tudo? Eu tenho 23 barra 30 É, porque você gastou tirando no meu boot que você roubou Titulio, você roubeu o meu boot mesmo? Eu te respeito Oi É bom de tiro? Lá no instante, quando você vai pro instante de tiro, né? Ah, o Titulio é bom Tem falsa modéstia Eu também era bom, mano Eu fui o 0-1 na minha turma Na turma Informação Sabesão é ali Patiou, passou Boa, 0-6 Ei, o Titulio é um animal no tiro Você é um animal? Presta atenção Não Só não sei atirar aqui nesse PUBG Eu só sei atirar aqui Como é que você tá, Ale? Eu quero pegar uma spray que você, mano, tá difícil Eu tenho suprimentos O Felipe já foi lá no meio do mar, do oceano lá Tem Nike, né? Não tem loot pra mim, eu tenho caçar loot aqui Tô de um Um M4 com quase, com nada E uma Uzi Agora achei umas coisinhas pra Uzi Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Digo, ele tinha suprimentos Tem suprimentos Eu tenho suprimentos Pra você pôr no DP, ó Pra você pôr no DP aí, ó Tô, alguém quer 4x aí? Não, o Titulio acabou de me dar uma aqui Ah, mas eu quero de volta. Pode pegar com o Tui depois, mano? Mas você decidiu, ou dá ou dá essa, mano? Mano, China. Mano, Shibiu. Mano, Shuranha. Mano, Periquita. Hum, Periquita. Não, bem, também eu tô todo cansado, todo dolorido, Julio. Ó, mano, eu tô com a 4x aqui. No outro depósito que a gente pegou agora. Pepetinha. Pra montar os hacks lá agora, entendeu? Mano, Shuranha. Mano, Shuranha. Mano, Shabbat. Mano, Racha. Mano, Racha. Mano, Rachada. Mano, adoro. Dão vários codinomes pra distinguir uma única coisa. Credo aí. Pai do céu. Mano, adoro essa parada. Mas por demais eu tô bem. Jogar no meu joguinho que eu adoro. Ai, que tudo. Ai, pai. Cali, Cali. Cali. Ó, 4x. Olha aqui, 4x. Vou pular de ponta aqui, dá um ano pra você ver. Eita porra! Galera, vocês podiam vir, né? Já, hein? Mano, muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Aqui, 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 aqui. Cuidado. Ouço muito tiro. Ouço muito tiro. O cara está de ramo. O cara está de ramo. Esse então é muito tiro mesmo. O cara está de ramo. Eu estou correndo. Corre, Jerry. Corre, Jerry. Eu estou correndo. Mentira. Felipe, por que você foi sozinho, mano? Eu não fui sozinho. Eu estou marcando uns caras, só que veio outra squad na minha frente. Ai. Corre, Jerry, corre. Olha a minha câmera, vê se você sabe onde eles estão. Não, está na câmera do Chavazka e está tudo travado. Está bugado o Mod 7. Para de tocar telefone. Que saco. Esse Jeep aqui é de quem, hein? Sei lá, mano. Está muito bugado. Corre, Jerry. Carre, carre, Jerry. Tem um cara aqui atrás dessa pedra, ó. Tem um dentro dessa pedra aqui, ó. Tem um dentro dessa pedra aqui, ó. Ah, mãe. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Nossa, eles vão chegar para o Serino. Vai para vir eles avançar, ué. Mano, está muito bugado, mano. Especto, você está doido. Está vassurado mesmo. Lançou já. Lançou já. Pegou 70 minutos para casinha aqui, mano. Ah, tomei costas. Tomei costas. Tomei costas, seus demônios. Ainda? Foi totalmente errado. Deu? Totalmente errado. O cara estava muito grado, mano. O cara estava muito grado, mano. O cara estava muito grado. Cadê o Tug? Tug Life vai entrar? Ele foi almoçar, mano. Foi almoçar. Vugo comer. É o Zebu. Ele falou que ia almoçar com o Titule. Ele está esperando. Eu estou indo para ele de iPod. Eu vou tomar uma rainha que esse. Tem Rickens. Mano, jogo de Rickens. Eu vou tomar uma também. Vou para deitar e dormir. Eu não sei dizer. Tem um Rick aí. Eu já ouvi. O que? Esse mapa ruim. Gerangel, nós estávamos dando mais sorte, hein. Mas quem estava espalhando a areia... Ainda não, lendinha. A cachorra. A... A cachorra. Gerangel está botando. Só cachorro, não. Ela encheu lá na... Na borda da piscina lá, ó. Estava cheio de barro que ela estava escalavrando lá de manhã. Ficou com as patas tudo pretas. Depois eu barro para lá. Faz alguma coisa, Paulo. Barre lá, velho. A linda gamer aí. Linda gamer de novo aí, ó. Pegamos ela na play ontem também. Linda gamer. Ela tá tão envergada aí que tá me dando dor na coluna só de ver. Ela faz live, Chapola? Faz. Faz. Quem que é? Linda gamer. Ela é lindinha mesmo. Nossa, é aquela mística lá. Vocês já viram já? Já. Uhum. Tá que páreo. Mas o perereca não serve de base, não. Porque qualquer coisa que tiver buraco, ela tá entrando. Mas depende da mística. Qual mística você tá fazendo? A mística TV? Ó, tem gente aqui, mano. É a mística TV. Eu não tenho armas. Uma, uma morena gostosa. Tem gente aqui. Ué, tem, tem que eu tô do lado aqui, Titúlio. Tô contigo, Titúlio. Aí, ó. Ah, tem dois, pô. porra, mata não Zé, tá, dois, é um mapa desgraçado, é porque você foi puxar na frente porra, puxar na frente não, esse tava na casa que eu tava do lado, tem dois caras, cremina aí, Zé, bocete, chá, são dois Zé, Zé, bocete, chá, peguei mais um, nossa, perelec, eu mudei, tapa nele, ele não caiu, Tá nele, ele anda. Agora eu vou comer. Levanta, levanta, levanta. Ai, calma, calma, calma. Eu vou lá, levanta. Ai, não quer sair, mano. Tá parado, pô, velho. Tá parado. Eu vou comer. Depois daqui a pouco eu vou. Mano, não sei como esse cara não caiu, velho. Eu ralfei ele também na hora que ele passou. Beleza? Lucas Diniz é o... Lucas Gamer. A AKM tá brava demais, ele tá doido, hein? Eita! Lá em cima do morro, ó. A AKM tá brava, mas não supera a Thompson, não. Thompson? Ah, esse mapa aqui é da Thompson, né? A AKM 24 aqui, quem quer jogar a AKM 24? Tô indo buscar. É, então vou marcar. Já tô com o meu combo. M24 e Thompson. Eu tenho surpresa. Vou largar até uma 6x aqui pra você, ó. Quero kit, só isso. Lenda, toma aqui 3x aqui, ó. Ah, tá de boa. Eu tô com a AKM. A AKM é sem mira, né, mano? Por enquanto. Eu tenho surpresa. Junto com a 2 aí, ó. Ai, achei um flare. Ai, ai, ai. Você achou um flare? Eu quero munição de ponto 45, amigão. Eu tenho. Olha esse cara jogando granada aí, mano. Vou puxar nele, Elendinho. Ele tá pela direita aqui, pra ver se eu vejo onde que ele tá. Eu tenho 5 balas, mano, na... Já volto, hein, galera. Beleza. Beleza, Thiuli. Vou mostrar pra você lá. Mano, ele tá em cima, ele tá na... Calma aí, Elendinho. Ele tá pra cima aí. Tá. Salve, salve, Danilo! Lendinho, pera aí que eu tô tentando achar. Ele tá em cima do... Esse aí já levou um monte de tiro. Tá lá ainda. Não, onde que ele tá? A namarcação que eu fiz lá, ele lá. Não, não tá ali mais, não. Ele deve ter corrido pra dentro. Doc, tira a bola. Tira a bola. Pego munição aqui. Salve, salve, boa tarde. Boa tarde, mano. Botana pra você, mano. Vem, Dian, tô escutando ele. Como é que tu? Ele tá, ele tá aqui no... Tá em cima do telhado. Tá em cima do telhado. Tá em cima do telhado. Aqui, ó. Cuidado! Tá fora, cara. Tá fora, cara... Tá. Ele tava... Eu acho que era bot. Tava com a roupa do corvo esse aqui. Tem mais um aí, Japão, ó. Tem, tem. Esse tá aí em cima. Ah, é. Eu acho que é uma MG3 que eu pegar. Tu tá pegando, não pegou, pegou. Eu sei, Perereca. Pra ruxar com nós. Ah, não. Não, cara. Perereca, vem com nós, pelo amor de Deus, mano. Você falou em cima do teado. Você falou em cima do teado, eu tava outro teado. Vem, vem, vem cá, vem cá, mano. Vem em mim, vem em mim. Calma aí, caralho. Mano, não... Por que o boneco não me vira de lado, mano? Por que, mano? Mano... Eu crente que o Perereca tava vindo, que o Perereca falou. Tô com munição aqui de 45. Eu falei, não, beleza. Vem que nós tá ruxando. Ele tá na escada aí, mano. Ele tá na escada. Ele tá na escada. Ele tá na escada. Cadê o Perereca? Tô aqui. Levanta. Sapu sapu perereca. Sapu sapu perereca. Mano, eu vou dar uma lapada de M24 nesse cara daí. Na moral. É agora, é agora, é agora. Ele tá levantando. Vai, Chapalo. Demora não. Vai, Chapalo. Toma, mano. Seu grosso. Mano, mata de soco. Mata de soco. Seu grosso. Seu ruim. O cara era mó ruim, mano. O negócio que meu boneco ficou inclinado de lado assim, ó. E nem vi a... Como é que chama a menina linda? Gamer? Você falou, né? É. Era ela? Era ela? Não, era ela não. Tá louco. Ela deve ter caído vila, alguma coisa assim. Vila é bom demais, cê tá doido aí. Vila dá mó treta, mano. Alguém quer 8x aí? Não. Eu quero. Pera aí. 8 eu quero. Eu dropo uma 6. Eu vou... Ah, eu tenho uma 4 e uma 6. Não, ela já tá no avião já. Eu vou chamar o drop. Eu vou chamar o drop. Já morreu? Já tá no avião já. Eu não tava nem... Era gel. Eu nunca falo mal dos amiguinhos. Eu tô capstoleando o drop aqui do tiozinho. Eu tô capstoleando o drop aqui do tiozinho. Desde aquela hora que eu esqueci de botar o fio. Eu acho que tinha bateria. Voltei mesmo. Só sair daqui e morre. Não mexe. Acho é pouco. Bem feito. Eu nunca... Isso nunca aconteceu, né? Mas eu assim... Ai eu... Meu Deus. Bora, Pereira. Vamos pegar safe logo. Vambora. Salve a lenda. Obrigada por seguir a paz. Eu não tava falando desse lenda agora mesmo? Ou não? Tô doida. Tô doida. Tô doida. Tô doida. Vamos pegar os dois. Tô doida. Tô doida. Mas nessa lenda aqui. Um minuto. Um minuto. Vem eu. doivent. Um minuto. Então... tem um minuto. Né? Para num lugar pra me chamar droga de chocolate Para aqui na frente Tem carga aqui Cai, cai, cai Calma Eu tinha drop também, né mano? Me leva também nessa mochila Bota logo pra derreter, meu chaga Tem medo de comer, não caga Quem tem medo de cagar, não come Cadê esse cara? Agora a gente se trata como uma família, sabe? Tá vendo ele, Chapola? Se for igual tu trata todo irmão Fica aí debaixo, fica debaixo aí que eu tô rotacionando aqui por cima É mais de um, viu? Acho que é dois Música Música Ai 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 beers Tierir房 E aí E aí E aqui mesmo a capa de levantação não dá E aí E esses caras Caraca não dá se abatido aqui em cima Meu irmão Quem entrar nas casas aqui Não eu não vou entrar Se ele quiser roxar ele vai ter que dar a cara Se ele quiser trocação Eu não vou roxar a casa com ele duro lá dentro Para ajudar Para ajudar Para ajudar Ele queimei Bruna Ele queimei Bruna Vai dar Bruna Vai dar Bruna Vai 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 Olha o cara aqui mano Tem uma 8x aqui Chapola se quiser Beleza O cara tava atrás do muro ali ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou soltar 8 aqui para você E aí Deixa eu pegar o Snobobill aqui para navajar Os de 762 Deixa eu achar aí E aí Tem um brabo aí ainda I got supplies E aí Que isso hein Tira aqui para trás aqui para galera Tô pegando oito aqui e leva a ti Não, não, não Isso não se faz véi Traz na pedra aqui ó Olha oito aqui Isso não se faz véi Larguei umas 6 aqui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Vou jogar só mais uma hein Chapolin Aí eu vou parar mano Tá tarde aí também já né Mano Não tá tarde não Ainda tá cedo Só que eu tô Com meu corpo todo dolorido mano Dolorido? Dolorido Pega a chata Tem drop ali do lado Fica esperto Tá na vila mano Também em vila Eu só preciso de 762 O que que fizeram com o Lindinho? Ah mano Eu mostrei lá o depósito para Chapola lá Eles vão colocar hack agora lá mano Então tava fazendo umas correrias danada lá mano E aí Eu posso até grande lá né Chapola É grande pra caralho Aí tem o outro Ó o Fominha O Fominha vai no dano Vai no dano e vai morrer Se liga Tem o outro ainda que é maior ainda Perereca 762 e Grosso aqui no drop O Grosso já tem A mina Aquela A menina Já morreu de novo aí A linha da gamer? É Já peguei Se você já pegou boa sorte hein mano Deus me lembro Você viu lá? Caramba Eu tenho uma opçãozinha full Preciso de uma red dot Eu dei holográfica Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos É o que? Tô falando a linha da gamer Faz juiz ao nome Uhum Eu nunca vi ela Tô louco Nem sei quem é Eu sei que ela faz live Já ouvi falar dela Mas Mas Eu já fui lá até lá a live né Eu já fui lá até lá a live né Bora churanha E nós tem tempo ainda Tu vai sair depois dessa lendinha? Não vou jogar mais uma A saideira vai ser outra Ah Tituro agora que foi lá Tituro Obrigado Tituro 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 tinha até esquecido Tituro tinha até esquecido Tituro tinha até esquecido Tituro esqueceu e nem foi lá Minhas lives vindo é parada mano O negócio é aquele seguinte mano Se você fica uns dias sem fazer live mano Chegou na frente pra gareca Aquelas casas ali ó Ah nem ferrando I9 mano Certeza que o I7 tá aí Como é que tá? Não o Eu esqueci o nome do O Guarapa Guarapa deve tá na play É o I7? Não Guarapa é I9 I9 é o nome do clã do Guarapa Pula do Guarapinha Ligou ver alguém? Que? Não Fixaram aqui na moral Já comeu já Tituro? Já foi lá no GH? Ele tá aqui na live pô Pula do Guarapa Eu não vejo O cara tá ali do outro lado Hum Não vejo Ah já vi Pode estar até da casa já Não eu não vejo o cara Pode estar até da casa da esquerda Não tá aqui subindo um morro pra cá O que você falou, Lendinha? O que foi? O que você falou? Já jantou, já? Ah, tô comendo agora. Ele tá nessa casa aqui, ó. Beleza, só que tem cara nessas casas da minha frente. Assistindo e comendo. Assistindo o almoço e comendo Lenda, né? Ué. É. Oxe, aí ficou errado, falou? Não, Lenda, mas é devagarinho. Ué, como assim? Na moralzinha. Na moralzinha. Aí não, aí você falou que ia comer com o Diego, aí? Ué. Agora que nós temos que ir pra safe, mano. O Diego falou que ia levar você pra comer na casa dele, aí? Bota essa W pra cantar, hein. Tira a W da mão aí, bora correr, filho. Puxa o fuzil. Vai ser um fuzil na mão, que nós temos que vazar. Você gostou, né, Eduardo? Sem vergonha. Os trens ruins, o pessoal todo gosta, né? Tá. Volta pra pray. Tovar. Tovar. Tovar, tomar, não cur. Tovar, tomar, não cur. Sua culpa. Tovar. Tovar. Olha o nome da cidade, e quem coloca o nome da cidade, Tovar? Ah, Tovar não, Tovar. Tovar, sim. Tovar. Ah, por deus, mano. Pegareca, nós mais três, hein? A cara vai morrer no gás de novo, velho. porra não matei ninguém mano nem eu já falar mentiroso deixa eu ver o outro lá é o outro é verdade é o meu medo minha meta minha meta de que o aqui é 10 no mínimo o que era para me matar o chapulão matou como é que eu faço para fazer a tela ficar grande é contra o f é nada é é acho que é o modo tela cheia não é fala não mas tem um jeito mano tem um jeito o seguro com outro e e roda o scroll do mouse devia ter áudio aqui também que tu né já tá querendo demais né olhando oi o control e roda o scroll do mouse e não dá porque não trabalhar o brasileiro e guiçudo tomar a sua culpa o chefe o titulo igualzinho tem que tem como eu espelhar a paz espelhar o coisa aqui depois aumentar mas o brasileiro a folgada tomar sua culpa eu nunca vi esse vídeo não não meu pingue tá começando a subir vai no final da play vai fazer para isso não é mesmo pelo amor de Deus baixa para 20 de novo aí pô o brasileiro a folgada o brasileiro a folgada porque não trabalha e aí e aí e aí e aí e aí o meu de e aí o Como é que é o nome ROD6 Eu não sei o que tá passando aí. Alguém assistiu? Eu assisti só o primeiro, só. Falou, Luiz! Acho que eu vou pedir um açaí, Felipe. Ô, mano, um pra mim aqui, mano. Vai dar uma caganeira de uma semana. De tudo vai cagar que nem prato. Come um açaí, infeliz. Faz inveja? Homem moita. Mano, eu não disse que... Tá travando pra caralho. Brasilano, meu amigo. Quando eu for pro Brasil, vou experimentar se tá nesse aí. Ô, lendinha. Oi. Tem celular zap zap não, Zé? Zap zap? O Lenda tem, ele tá no grupo. O Lenda tá no grupo? Acho que tá. Acho que tá. Oxe. Mas como é que é os números das operadoras, aqueles códigos DDI que tem que colocar? Como é que é o esquema? Aqui pra... Mano, é só você olhar lá no grupo lá, salva no... Salva no grupo lá, porra. Tem... Tem o nome dele lá, tá? Acho que tá... É emergência lenda no nome do ato. Aí nasce uma... Ah, não, tá aí, não. Nasce uma chata. Deixa eu ver lá. Mano, cadê esses caras? Oxi, que isso, mano? Eu tava lá dentro do barracão, velho. Surtou. Teleportei cá pra fora. Ih! De novo, mano. Olha, mano. Eu tô teleportando full, velho. Já vi chapola. Marque a localidade. Correu pra cá, ó. Marque a localidade. Eu acho que é bom a gente ir apegar e ir um pouco pra frente. Mano, não atira nem me mexer. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Chapola tá bugado. Eu tô muito lagado, mano. Eu tô todo travado. Olha aqui. Eu não consigo nem me mexer, ó. Tô com 500 GMS. Vou tentar ver onde eles estão. Bem, Lengy, é que eu não sei como é que salva o número lá, o número internacional, entendeu? Ah, é zero, zero, quatro, quatro. Não se mexe, mano. É o número do telefone, né? Coloca o zero, né? Você apertar aí em cima do... Zero, zero, quatro, quatro. Coloca a mão do avião, Chapola, e volta de novo. Pega lá e coloca adicionar contato. Não, ele já tá adicionado, ele só quer saber como que adiciona o número. É porque aparece mais 44 e o número, Felipe. É zero, zero. Você vai salvar desse jeito mesmo. Não, porra. Tem como salvar o trem, o negócio normal, mano. Tipo assim... Não tem, zero. Porque o número dele é de fora. O número dele é de fora. Você coloca o zero, zero. Mais 44 é o código do país dele, entendeu? Então, zero, zero, 44, o código do país dele. Aí você tem que colocar a sua operadora. Não precisa não. Entendeu? Essas paradas assim. Não precisa não. Não, não precisa não, tá doido? Não precisa não. Ah, então beleza. Esse é só no Brasil só, tá ligado? Se eu for adicionar para o Brasil, eu tenho que colocar 0055, por exemplo, São Paulo, 11, aí o telefone. Mas, Adinho, eu vou baixar o volume de vocês um pouquinho aqui, velho. Agora é final da Play. Pra eu ligar pra você, não precisa. Não. Ah, tá. Deixa eu salvar lá de novo. Não, a de que você tinha visto os caras, perereca. Ah, quem se morra aqui, ó. Até minha tia tá dando risada no teu nome, mano, Shuray, aqui, ó. Na frente. Quem? Minha tia. Por quê? Perereca. Já vi? Isso porque ela não viu, não. Não, já vi. Mas, peraí, nossa. Ah, tô amassado aqui. Tô amassado. O cara tava deitado ali no mato se arrastando. Só mais um, hein? Mais um? Não, não. Calma, dois. Deve ser que os dois caras que eu vi lá em cima. Calma aí, calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Cabralá, cabralá. Cadereca, ainda vai ter que avançar mais um pouquinho. É, meu amigo, agora é o FPP aqui. Vai ver se não tem cabra no mato. Sobre a preda. Não, fica muito exposto. Não. Não tá nas suas costas. Fica na negativa da pedra. Não, mas pode ter. Eu tô com medo de ter cara aqui, ó. Nas casas atrás ali, ó. Tem casa nas nossas costas aqui, ó. Tô com medo de ter cara lá ainda. Os outros dois não tá junto, então, não? Felipe, caiu. Joga smoke neles, Zé. Será que dá? Vamos, mano. Enche de smoke aí. Só tem um. Enche de smoke. Ah, joga o que der. Já voltou, mano. Joga o que sim. Eu tô desconectado? Tá. Tava. Jogou errado. Jogou errado. Mano, é ferro. Ferro, ferro, ferro. Tô desconectado ainda? Tô desconectado ainda? Agora voltou. Tá oscilando. Tá foda, mano. Deita aí. Tá foda, tá foda, tá foda. Chega pra trás. Tô vim pra cá, que pelo menos se eu desconectar, eu tô aqui no canto. Agacha aí. Nossa, não tem ninguém, senão eu já tinha morrido. Final de partida. O cara vai tá deitado no mato, mano. Certeza. Final de PMP, ó. Os caras só cheirando, outro deitado. Ih, não sobe. Não sobe, Zé. Não sobe essa não. Ô, telefone chato. Caralho. Que subisse? Apola, parece que eu vi alguém mexendo aqui nessa árvore, ó. Ah, quebrei meu celular de raiva já. Que parquei, Eduardo? Mano, não. Risco sério. Telefone chato. Se eu puxar a HE, véi. A HE pode não sair. Ali não tem ninguém, não. Eu. Carra da árvore não tem, não. Tá atrás daquele eucalipto lá, do último lá. Aí. Nada também, né? Será? Cara, vai tá deitado, mano. Se ele tiver com aquele guile branco, mano, esquece. Pra nós enxergar ele nessa parte branca é ruim demais. Mas enxerga. Só enxerga se ele se mexer. Tem smoke, não, Felipe? Tem que entrar da moita aqui mesmo. Tá da moita. Joga mais, se tiver. Já vi. Tá lá na prata da pedra. Onde, Chapola? Tomou capa, tomou capa. Ele tomou também. Tá, cara, tá, vou vim pra trás do drop, hein? Dá pra você me rirar. Dá pra você me rirar. Não dá não, porque ele tá marcando. Filha da puta, mano. Aproveita o smoke. Assim você não vai acertar. Tem que aproveitar o smoke pra sair desse aberto. Não, ele está lá em cima. Você tá atacando a HE, doido? Deita. Galera, você fez a HE. Cuidado. Ih. Fica aí, fica na moita, fica na moita, fica na moita. É que eu não tô tendo visão dele. Ele tá nessa pedra lá, em N. Mano, ele continua na pedra, tá? Ele continua na pedra, depois da árvore aí, mano. Ele mandou a HE no pé? Tá na árvore da sua frente agora. Para de mexer, para de mexer. Tá na sua frente. Se tiver HE, faz HE nessa árvore da sua frente aí, ó. Essa primeira aqui? É. Faz aí, ele tá aí. Segura, faltando três segundos você joga. É aquele negócio de pegar fogo. Aí. Não, não sai, não. Olha ele deitado lá. Ele tá na... Pega ele aqui. Olha ele deitado na sua direita. Na moral, mano. Ele tá deitado na sua frente, mano. Meu Deus. Atira! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu derrubei um, meu. Eu não sei como que o Perereca consegue pegar com a câmera virada pra baixo daquele jeito, mano. Dá uma agonia, velho. Eu não consigo ver. Esse cara do lado direito, eu não consegui ver. Eu só vi na hora que ele passou. Então, justamente. Justamente, você não conseguiu... Ah, barbaridade. Barbaridade, barbaridade. Saideira, hein. Saideira, saideira, saideira. Dedeira, dedeira, dedeira. Dedeira com Nescau. Dedeira com Nescau. Rapaz, já deu uma parada aqui. Bora, saideira. Não, não é só também. Ah? Bora, saideira, mano. Saideira, saideira. Saideira, saideira. Vai, bora, bora, bora. Então, vamos. Saideira vai ser o quê? Qualquer mapa que você quiser. Caralho, é que vai sair. Peraí, então. Vai o mesmo? Onde parei, aparei, ó. Ah, é nada. Perereca não tem o mapa. Eu sei. Não tinha colocado, mas... Perereca não baixou o mapa pra variar, né? Que mapa? Eu só tenho o Livi, que... Esse que a gente jogou e o Rio de Janeiro. Jesus amado. Gente, essa é a minha roupinha de tigre. Tigreza. Nossa. Tigreza. Nossa senhora, eu tô parecendo a Anitta, mano. Anitta, você tá parecendo aquele... Como é que é o nome daquele cara lá, mano? Não. Aproveitar. 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 Por causa do ping alto. Ah, é foda, mano. Ping é brabo demais, mano. A porra, ele também tá ali quebrando a cabeça com a ping. O mapa que eu mais adoro. De tudo com essa roupinha de oncinha. Aqui, esse chapéuzinho, esse óculos, tá parecido. Cortando seu áudio todo. Cortou seu áudio todo. Rodovil, chama-se de Rodovil, mano. Não, eu sou no Rodovil, não. Chique desse jeito aqui, eu tô parecendo mais Elton Jones. É o Tom Jones da terra do Lenda aí, né? Não, Lenda. É. Minha terra é minha terra, não. Minha terra é essa. É bonito, bonito, Mata Grosso do Sul. Mano, eu tô muito bugado, velho. É minha última mesmo, essa. É nada. Eu vou almoçar também. Eu vou almoçar. Vai ficar com medo, né? Lendinha, 450, você pode pular, viu? Já foi, 450 lá. Ih, já desceram os caras aí, ó. Ué, meu boneco não tá indo, mano. Olha aí, ó. Ó. Ixi, eu tô que nem o Chapola. Ainda bem que não vem ninguém. Tem, tem gente. Tem um solo lá. Ó, já era. Já era nada, mano. Só tem um lá. Eu vou crassar com ele aqui, mano. Tô nem vendo. Tem um squad aí, Chapola. Tô nem vendo. Chapola. Já tô aqui, filho. Não tem mais como ter calma, não. Aí a gente vai pros caras já, filho. Ó, fodeu. Porque... Bravo. O Chapola é muito brabo. Bravo. Eu não acho nem uma pistola, mano. Que é isso, velho? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Achei uma arma. Achei uma arma. Direito ou esquerdo? Eu tô do lado de cá. Do lado direito. Mano, eu não acho uma arma, velho. Uma A12. Pula aqui no meio, ó. Pula, pula, filho da... Onde que tá? Comigo. Tô na tua frente, ó, pula. Vem fudando. Pula, cara, mano. Parei. Dá, não. Por isso que eu já finalizei. Nos demônio. Cadê o restante? Era só dois, mano. Cadê o restante do squad? Era só dois? Era só dois. Essa roupinha de vida aqui é top, mano. De cristal aqui. É top, 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 topzera. O Felipe até saiu fora. Ele falou... Ele falou que era a última dele, mano. O ping dele tá trolando demais, hein. Ah, mas fica aqui batendo... Pegou aí? Não, tá aqui comigo, aqui. Ah, que isso, mano? Marque a localidade. Tem um aqui e já tem um aqui já. Marque a localidade. Cuidado. Nossa, né? Que bruxo. Obrigado, 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 obrigado. Até a próxima. Titula, valeu pela play. Valeu, já deu perda, né? Valeu aí pela play. Falou, valeu, valeu, valeu. Falou, valeu, valeu, valeu. Vai ter que sentar o número um ali. Até a próxima e beijo e tchau. Rapaziada, que eu não adianta uma live. Valeu, brigadão. Todo mundo que deixou aquele like e compartilhou. Hoje não teve estrelinha, mas tá bom demais. Pessoal que ficou um tempão...